O menor de idade com iniciais LH tem apenas 15 anos e, segundo a Polícia Militar, tem vários envolvimentos com o crime. Ele, inclusive, costuma ameaçar a família. A Polícia Militar não pôde gravar entrevista com a nossa equipe de reportagem, mas nos confirmou que os policiais estavam fazendo rondas na cidade de Demerval Lobão quando viram o menor de idade com revólver calibre 32 e mais três munições. O menor foi apreendido e conduzido aqui para a central de flagrantes, onde agora está à disposição da Justiça. A polícia ainda não sabe onde o menor conseguiu o revólver. Segundo informações, ele também é acusado de vender entorpecentes.